O meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. O meu coração é teu, Senhor, nada nos separará, nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar. Nem a morte, a perseguição, na angústia, a desolação, vão nos separar. Pois sou todo teu, o meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará, nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar. Nem a morte, a perseguição, na angústia, a desolação, vão nos separar. Pois sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar. Nem a morte, a perseguição, na angústia, a desolação, vão nos separar. Pois sou todo teu. Nem a morte, a perseguição, na angústia, a desolação, vão nos separar. Nem a morte, a perseguição, na angústia, a desolação, vão nos separar. Legenda Adriana Zanotto